Olá, meus amores! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, as crianças estão saindo da escola e daí elas passam aqui berrando. Então, olhem se vocês ouvirem berrinhos vindo da rua, tá? Bom, gente, começando o vlogzinho hoje. É um dia seguinte, depois de ontem. Enfim, hoje, nem lembro que dia que é, acho que é terça-feira. Hoje vou mostrar pra vocês preparando a nossa janta. A janta hoje vai sair cedo, gente. Gente, ó, agora são 4h13 da tarde e eu já vou preparar a nossa jantinha. Sim, hoje vai sair um lanche com direito à batata e eu vou tentar fazer maionese caseira. Faz tempo que eu não faço, então hoje eu vou tentar fazer, gente. Eu não sou a pessoa mais experta do mundo em maionese caseira, mas hoje eu vou tentar fazer. É que, ó, gente, tô sem aliança, porque olha só como é que tá o estado do meu dedo. Bem feio. Olha. Nossa senhora, tá feio meu dedinho. Ó, gente, eu vou começar assando os hambúrguer. Eu boto assim na forma. Eu não coloco nada de óleo, porque eles soltam uma certa gordurinha, sabe? Então não precisa colocar óleo. Vou botar assada e eu deixo alguns minutinhos, uns 20 minutinhos. E eu deixo, ó, uns 230, uns 20 graus pra ele assar 210 ou 220, ó. Tá aqui no meio. E deixo assim nessa temperatura mais alta pra ficar pronto mais rápido também. Agora é a vez das batatinhas, ó. Vou dar uma chacoalhadinha assim. E... Partiu, deixando a fritadeira. É tão mais fácil quando tu bota assar as coisas, né, gente? É bem mais prático. Tu vai fazer as outras coisas e enquanto for na fritadeira, você se encarrega de fazer o resto. Acabei de fazer a maionese, ó, gente. Ficou bem cremosinha, bem gostosa. Vou lá botar na geladeira pra assar. Passar não, pra endurecer, né, gelar. Aí aqui batata mais um pouquinho. O hambúrguer eu já vou virar também. Ó, vou virar aqui, tirei eles. Aí depois ele vai voltar pro forno. Ó, ele não gruda, tá vendo? Ele mesmo solta gordurinho. E aí você não precisa... Minha forma nem tá torta, né? Torta, bom, torta. Ó, vai ficar um pouquinho mais daí ele termina de assar perfeitamente. Gente, é o seguinte. 10 mais 10 é 20. Tô brincando. Diversas vezes eu já mostrei aqui pra vocês a receita da minha maionese. Só que, tipo assim, não é uma coisa que eu gosto de focar muito. Porque... A minha maionese não é a melhor do mundo, sabe? Eu quero trazer a da minha mãe aqui. A da minha mãe sim. É bem gostosa. Mas assim, deu certo. Hoje pela primeira vez eu acho que é porque eu não tava gravando. Não tava me preocupando em gravar. Aí pela primeira vez deu certo de primeira, entendeu? Mas todas as vezes que eu gravei deu sempre errado. Inclusive, tem um vídeo... Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se vocês quiserem ver. É um vídeo bem legal. É um vlog que eu gravei. Assim que nem hoje. E aí naquele vídeo eu fiz a maionese pra comer com batata. Ela deu errado. Ela dissorou. E aí naquele vídeo eu mostrei uma dica que eu vi na internet. Que... Pra... Como é que conserta ela depois que ela dissora. Sabe? Então sim. Se ela dissorar, não joga fora. Tem como consertar. E aí eu mostrei tudo lá naquele vídeo pra vocês, tá? É basicamente a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo. Só que hoje deu certo de primeira. E eu tô muito feliz. Sério. Muito feliz mesmo. Eu vou fazer uma coisa agora e tu não conta pra ninguém, hein? Gente, ficou muito bom. Meu Deus do céu. Galera, olha só. O nosso lanchinho ficou pronto. Olha que coisa mais linda. Feito com muito amor e carinho. Botei esse prato normal aqui, gente. Porque olha só o tamanho do pão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou pegar um pãozinho aqui. Olha só o tamanho do pão. É gigante. O hambúrguer fica nadando nele. Então, assim, por isso que eu botei esse prato maiorzão aqui, ó. Mas eu arrumei a mesa. Tá tudo feito com muito amor e carinho. Tem mais batatinha lá fazendo. Eu tô aqui salivando. A gente tá morrendo da fome e eu vou comer. Olha só. Aí suquinho de limão comum. Com esse limãozinho aqui, ó. Que a minha sogra trouxe do sítio pra gente. E essa vai ser a nossa janta maravilhosa. Gente, a pia tá suja. Então não liguem, mas eu quero a aprovação de alguém aqui, ó. Eu tô falando da pia porque tá aparecendo sujinha lá atrás, tá? Quero a aprovação de alguém. O suco tá bom? Gostoso? Ó, vamos ver o que ele vai achar da nossa maionese. Experimenta aí. E olha que o Anderson não é de mentir, tá? Se ele achar ruim, ele vai me envergonhar na frente de todo mundo. Hum! Que bom! Né? Só nós vamos comer, tá? Uhum. Por isso ele tá botando de novo. Gostou? Tô aprovada? Uhum. Vai me pedir em casamento? Já pedi. Ah, é? Nós já estamos casados. Deixa pra lá. Ó, gente. O pãozinho fica... É pão gigante. É que o pão é muito grande. Aí ele fica assim. Não parece ter muita coisa, mas tem sim, ó. Nossa, tá uma delícia. Tô aqui salivando. Pode pegar. Carinha dele. Sem vergonha. Tá muito sem vergonha, sabia? É. Galera, era muita coisa. A gente não deu conta não, tá? Olha aqui. Ficou os dois hamburguesinhos aqui. Botei no pão pra guardar. Já vou lá botar no micro-ondas. Sobrou batata também. Se eu soubesse, nem tinha feito uma segunda leva, né? Tinha feito só uma, mas tava bom já. Nossa, que exagero. Aí sobrou milho, alface. À noite, se bater fome. O Anderson come. Agora são 5h35. Ai, que preguiça, hein? Que preguiça, louça. Que preguiça, hein? Podia se lavar sozinha, hein? Aí, né? Eu tô toda animada aqui, né? Bem animada. Muito animada. Tipo assim, fruto caramba. Nem queria estar embaixo da coberta. Eu ia... Peraí, gente. Quando eu chego assim, em frente às janelas... Meus vizinhos podem achar que eu esteja falando deles também, sabe? Ou me achar louca, assim. Enfim. Quer falar? Tá, eu tava bem animada pra lavar roupa. Tô com... Roupa não tem porque eu lavei domingo. Mas, assim, roupa de cama e toalha de banho, sabe? E tapete. Aí, eu bem animada, né? Indo lavar. Acabei de ver agora no Face. Que a... Celesc. Que é a que cuida da energia aqui do Jambri. Não sei se... Nas outras cidades é Celesc também. Enfim. Disseram que a Celesc está brincando. Com a energia. E estão, assim, igual umas crianças lá brincando. Aí, os moradores dos bairros estão falando que... Tá um tal de apaga e volta, apaga e volta, apaga e volta. E aí, eu tô com medo que isso atinja aqui o meu bairro. E eu queimei minha máquina de graça, entendeu? Aí, eu não vou fazer isso. Não vou nem mexer. Aí, eu tô aqui, né? Fechando a casa. Porque... Só esse fim de semana, gente, morreu duas pessoas por conta da dengue. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Fechar a casa cedo. É limpar o guarda-roupa, que o espelho tá bem sujo. Né? E tudo bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a roupa que eu lavei domingo já era pra me ter recolhido. Eu sei. É... Minha penteadera tá imunda. Tá uma imundícia. Porque eu... Nossa, falei que eu ia gravar a maquiagem hoje e nem fui. Mas também, né? Olha aí. Tomar um banho, levar esse cabelo. Dar uma hidratada pra parecer apresentável, né? Que tem umas roupas pra recolher também. Ah, tá assim, gente. O chão tá limpo. Agora, as minhas coisas estão tudo jogadinhas. Bom dia, dia seguinte. Tudo bom? Gente, é... Tô aqui no dia seguinte. Hoje é quarta-feira. O dia hoje tá pior que ontem. Assim, tá mais chuvoso, mais frio, assim, sabe? Pior não. Melhor, né? Ó a situação da janela. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá tudo embaçado. Tá chovendo bastante lá fora. Tô fazendo uns miojinhos aqui pra me almoçar, entendeu? Comprei o meu estoque de miojo de novo. E aí, hoje eu pretendo limpar a casa, gente. Sei que o dia tá gostosinho, pode ficar embaixo da cobertinha. Mas a casa precisa ser limpa também, né? Então eu vou só comer aqui, almoçar e depois partir limpar a casa. Ai, gente, gente, gente. Vou limpar a minha casinha aqui, tá? Nesse dia, chuvinha. Ai, que vontade de deitar, viu, mamonique. Uma hora. Eu vou tentar fazer tudo antes do Anderson chegar, tá? É uma meta. Isso é uma meta. O problema não é só limpar o chão, varrer e passar pano. Tu tem que parar pra arrumar a cama, tirar a roupa de cama, botar a roupa de cama nova. Ai, tu tem que parar pra dobrar a roupa, guardar a roupa. Tu tem que parar pra fazer um monte de coisinha, sabe? Mas é uma meta. Eu vou tentar fazer, tá? Ó, agora é uma hora em ponto. Claro que até eu terminar de falar com vocês e tal. Enfim. Aquelas. Ai, o Anderson chega mais ou menos umas 2h20 em casa. Eu não sei se hoje ele vai passar na mãe dele. Porque ultimamente ele tá chegando e ele vai direto na mãe dele tomar um café com ela, sabe? Ai, depois ele sobe. Né? Pra quem não sabe, eu moro no mesmo terreno que ela. Ai, eu não sei se ele vai lá hoje ou se ele vai vir direto pra casa. Não sei. Só sei que eu vou fazer a minha parte aqui. E se ele demorar pra chegar, pelo menos eu tô em vantagem, né? Ganhei umas horinhas a mais. É, gente, eu deixei meus documentos em cima da cama e acho que eu perdi tudo. Deixa eu ver aqui se tá... Ah, tá aqui. Já deixou guardar, né? Porque senão depois... Já viu? Não sei também porque eu fui mexendo nessas coisas, né? É impressionante. Acho que é pra tirar a C de aranha, porque eu nunca uso essas coisas, nunca saí de casa. Mas enfim. Eu sempre ria da minha avó, né? Porque a minha avó é assim, ó. Ah, vamos lá no mercado. Ela não vai. Meu avô vai sozinho, sabe? Ou ele vai de a pézinho. Meu avô, ele anda muito. Se eu eu viro doidinho das perninhas longas, gente, ele anda muito. Ele vai daqui e às vezes só pra comprar um pão, ele vai em outro bairro distante, sabe? Pra ir lá comprar um pãozinho que ele vê que tá na promoção. E faz muito bem pra saúde, né? Olha lá. 75 anos e o homem tá forte, né, gente? Eu aqui com 23 já tô dando a capenga. Mas enfim, eu sou igual a avó. E ela, quando ela tem que fazer alguma coisa, que ela tem que sair de casa, meu Deus, ela quase chora, gente. Uma vez ela foi fazer fisioterapia e nossa senhora, como ela reclamava de ter que ir até na fisioterapia. E era gostoso porque eu ia junto com ela, sabe? E aí eu, ela e o meu avô. Foi bem na época ali que eu resolvi vender o meu terreno lá, que eu vendi pra construir essa casa, né? Enfim, é outra história. Aí, mas assim, ah, vamos no mercado nisso. Não vai. Agora a banca, ela é obrigada aí, porque agora é com digital, né? Ela é obrigada aí. Mas se não, a venha não sai de casa, gente. Eu ainda não, né? Tipo, ah, vamos no mercado. Eu amo ir no mercado. Ah, vamos lá. Eu amo sair de casa. Mas assim, é... Que eu quero dizer que, assim, o Anderson não sai sozinho. Eu sempre tô junto, né? Mas de eu ter que fazer caminhada, de eu ter que comprar pão, só se alguém tiver comigo, gente. Porque se eu tiver que sair sozinha, eu não saio. Eu amo andar. Por mim, eu andava, longeão, assim, ó. Mas sozinha... Ah, não tem coragem, não. Não gosto, não. Outra coisa, vou pedir a paciência de vocês aqui, tá? Porque assim, gente, ontem eu parei de filmar pra vocês, parei de vlogar pra vocês, porque o meu celular travou. Ele ficou, gente, uns 30 minutos travado. Eu não sabia o que fazer. A cachorra da vizinha tava tendo igual uma louca agora. Eu não sabia o que fazer. Ele travou. Eu tentava desligar e ele não desligava. Nossa, foi uma coisa muito louca, assim, sabe? Aí eu ameacei de quebrar e ele não me respondeu. Ai, gente, aí eu peguei. O Anderson tava ali embaixo. Eu fui lá embaixo, atrás do Anderson. Aí eu falei assim, me dá um bom motivo pra mim não quebrar esse telefone. Aí ele falou assim, bom, se tu quebrar, tu vai ficar sem. Então, é isso aí. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos ter paciência. Aí depois eu tentei apertar no botão desligar, daí ele desligou. Porque esses telefones novos não tem mais como tu tirar a bateria pra reiniciar, né? Então, eles são lacrados, né? Mas daí reiniciou. Hoje tá zero bala. Eu acredito que é porque eu gravo muito vídeo e tem muito vídeo de maquiagem ainda que eu não editei, que tá aqui pra mim mexer, e eu não mexi. Aí já viu, né, gente? Eu tenho que editar, postar nas redes sociais pra poder excluir, pra daí sim ter memória. Mas esse mês ainda, eu vou comprar um cartão de memória grande, sabe? Pra botar nesse celular aí, porque tá precisando, gente. Tá precisando. Eu tô passando um aperto aqui. Então, por isso, tô pedindo a paciência de vocês, tá? Hoje eu não vou filmar minha faxina por conta disso. Porque se eu filmar, vídeo de faxina geralmente é muito grande, muito longo, né? Tipo assim, ó, às vezes dá dois minutos ou três de vídeo só eu arrumando a cama. Pra vocês é uns minutinhos... É, fiquem segundinhos, né? Só que pro celular é dois, três, às vezes cinco minutos eu varrendo alguma coisa. Então, por isso hoje eu não vou filmar minha faxina. Eu não gosto de ficar dando muita satisfação. Eu gosto de fazer as coisas. Se eu não fizer, eu não falo. Mas se eu fizer, eu falo. E aí, por isso que eu tô dando essa explicação pra vocês. Que eu não vou filmar minha faxina por conta disso, tá? Ó a chuvinha, gente. Dá pra ver ali pelo piso da churrasqueira da minha sogra, ó. A chuvinha. Nossa, e tá um frio, um frio, um frio. Ó, uma hora da tarde, gente. Parece que é seis horas da manhã aqui. Vilma vai lavar essa roupa, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa, né, gente? Uma chuva dessa, um tempo desse. Eu não tenho varal, sou obrigada a estender dentro de casa. Isso aqui é o quê? Toalha de banho e lençol. Como é que lava num dia que não tem um vento? Como é que faz? Como é que faz? Não sei. Talvez eu lave e boto no ventilador. Vamos ver. Eu vou abrir a porta aqui, ó, gente. Porque o Anderson detesta chegar e a porta tá trancada, sabe? E eu gosto de deixar trancada porque geralmente vem gato aqui no meu terreno. E aí eu tenho medo que entre aqui dentro pra pegar a pincel, sabe? Aí eu deixo trancada. Olha. Lindo esse piso, né, gente? Arrasou. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Falta dar acabamento nessas paredes aqui, ó. Que tão bem feias ainda. Mas essa aqui a gente já resolveu, ó. Lindíssima. Aí eu piso da escada. Lembra que eu falei que eu não saio de casa sozinha? Então, tô indo no mercado comprar pela primeira vez, gente. Três anos morando aqui. Ai, tá pisando cocô. Pela primeira vez tô indo comprar nescau aqui no mercado. Meu Deus. O mercado é ali, ó. Não dá cinco passos. Mas eu não vou já andar sozinha, não. Detesto. Comprei, gente. Graças a Deus. Deu certo. Só que eu venho aqui no final do Anderson. Olha lá o tamanho. Nossa senhora. Gente, tem um hoje que tá por demais hoje. Olha, eu vou bater, sinceramente. Chegou do serviço, deitou no sofá. Quero cobertor, quero cobertor. Dei o cobertor. Aí depois começou. Tô com fome, tô com fome. Quero café. Aí fui lá, dei uma caneca de café. Aí depois ele falou. Tô com fome, tô com fome. Vim aqui, fiz dois milhos pra ele e entreguei no potinho. Aí fui lá no mercado comprar nescau. Olha ele, quero Todd, quero Todd. Aí tá aqui dando Todd. Aí agora ele, quero lanche, quero lanche. Lá vou eu trazer lanche. Não, eu vou bater em alguém. Eu sou o campeão. Tu vai ver o campeão. Tu vai apanhar a tua cola, quer ver? Fiz o menos carro aqui, ó. Mas até gelou já. De tanta coisa que ele fica pedindo. Mas é bom, gente. Nossa senhora. Olha o lanche, o Floresberto. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu vou apanhar até o nojo. Ali, ó. Entreguei as coisas pra ele e eu chegando pra pegar meu nescau e ele. Cadê o ketchup? Ai, eu vou. Eu não sei o que eu faço contigo. Eu também tô com fome. Tu vai comer tudo, pão? Eu vou bater, eu tô falando. E aquele nosso tour de sempre, né, gente? Quando eu não posso mostrar a faxina, eu mostro a casa limpinha aí pra vocês. Ó, acabei de limpar tudo. Faltou os espelhos, gente. Mas já tá tarde, então eu não vou limpar agora. Ó, pia limpinha. Fogão limpinho. Já chegou a época do quê? Das nossas tangerina, bergamota e, ó. Tem... Só sobrou três pra contar a história, gente. Nós ganhamos um saco grandão de tangerina. Só sobrou três. Que eu já vou abater já. Aqui os limãozinhos, comum que eu amo. Então a cozinha tá toda limpinha. Olha o brilho desse painel, gente. Painel não, desse buffet. Ó só, ó só, ó só. Olha o brilho, olha o brilho. Ai, arrotei, gente. Desculpa. Só não limpei os espelhos aqui, ó, que tá manchadinho. Mas isso aí eu limpo depois. Isso aqui é umidade, ó. Enfim. Ó, aqui na sala seguimos limpos, firmes e fortes. Minha parede manchadinha. Que nós vamos dar um jeito em breve nela. Aqui, ó, a televisão também. Painelzinho, mara. A pincelita ali. Ó o chão brilhando. Tem que guardar essa caixa de leite aí. As coisinhas do Anderson, né, que ele não guarda, deixa ali fora. Aqui no armário, tem que guardar. Não adianta, gente. Eu guardo, ele pega e bota tudo ali de volta. Aí aqui, banheiro. Homens, né? Ó, toalhinha toda dobrada. O box, gente, eu lavo no banho, tá? Quando eu tô no banho, eu lavo. Aí aqui, ó, tudo limpinho também. Ó, embaixo do armário. Pra não dizerem que eu não limpo. Eu limpo, tudo certinho, ó. Tudo cheiroso. Eu sempre deixo escorrendo o esfregãozinho, gente, do vaso. Dentro dele. Aí depois eu guardo. Banheiro da nossa suíte. Limpinho também, ó, cheirosinho. Também tá com esfregãozinho escorrendo lá, pra não guardar molhado, né? Ó, tudo limpinho. Eu deixo o meu lavador de pincel ali dentro da pia, gente. Mas tudo chique. Tudo limpinho. Aí aqui o nosso quarto também, gente. Eu arrumei a cama assim porque eu achei que o Anderson ia dormir aqui hoje. Mas, ó, a cama ficou bonita, né? Vai dizer. Tudo limpinho. O... A cabeceira eu limpei também. Ó, tudo cheiroso nos trinques. Piso brilhando. Aí aqui deixa eu acender pra vocês verem. Meu painel cheio de estrelinhas. Olha, gente. Futuramente a gente quer colocar um frigobar aqui, ó. Nossa, tô até imaginando já minhas sprites, chocolates e tudo mais no frigobar. Ó a noite como é que fica. Mara, né? Olha o brilho desse chão, Brasil. Não tá escrito. Não tá escrito. Opa. Deixei uma mancha ali. Que isso? Ah, tá. Já sei que ia derruber. Água agora ali guardando. Aí vamos vir aqui pro quarto de visita. Quarto de visita não, né? O nosso closet barra ateliê de maquiagem. Tá limpo também. Aquela caixa lá eu tenho que jogar fora. Tá? Ó, dias pra mim jogar eu não joguei ainda. Nossas pantufinhas. E a penteadeira, gente, que eu não ia mostrar, mas mostrei. Ela tá assim. Vilma do céu. Gente, eu baguncei ela. Eu ia fazer mais vídeos. Acabou que eu não fiz. E aí ela ficou assim. Só que amanhã eu pretendo gravar bastante tutorial lá pro Instagram. E pro TikTok. Então por isso eu não arrumei ela. Porque daí amanhã terminando a maquiagem eu limpo ela. Daí eu dou um grau nela, tá vendo? De resto, ó, tá limpo. Tudo limpinho. Este quarto aqui, gente, que vai vídeo, entra vídeo e o Anderson não arruma as coisinhas dele. Isso aqui é todas as ferramentinhas dele, ó. Que ele faz manutenção na casa ou mexe no carro. E aí acaba que ele fica tudo aí, ó. E ele não guarda. Ração das crianças, árvore de natal que eu não arrumei. Lugardei, deixei ela aí mesmo. E aqui, um baita saco de papel higiênico. Que a gente comprou, tem que guardar, gente. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam bastante o vídeo. Comentem pra interagir com a gente. Comentem o que que tá achou. E é isso. Ah, se inscreve se não for inscrito. Nossas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. O link tá tudo aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, tá? É só clicar que vai direto pra nossas redes sociais. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Em breve, se Deus quiser, teremos novidades maravilhosas. Escreve o que eu tô te dizendo. Não só pra mim, mas pra vocês também, hein? Acredita. Tenha fé. Tenha fé que vai dar tudo certo. Tudo que tu tá sonhando, tá planejando e tá correndo atrás vai dar certo.